Olá, muito boa tarde. Hoje falaremos sobre desporto e saúde. Ao longo dos tempos, muitas perguntas surgem sobre este tema. Afinal, o desporto traz benefícios para a nossa saúde? Conosco temos Paulo Amado com um vasto currículo nesta área. Portanto, médico especialista em ortopedia, mestre em medicina desportiva, coordenador da unidade de medicina desportiva do Hospital Luzeda Esporto, entre outras atividades. Inclusive, peteu-se ao corpo docente da Universidade de Fernando Pessoa. Seja muito bem-vindo. Agradeço desde já a sua presença. E, para início da conversa, gostaria de saber se Raman do Desporto é bom ou mau para a nossa saúde. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um gosto estar aqui nesta Universidade, onde estive cerca de 10 anos como professor oficial. Felizmente, faltou aí só uma coisa no meu currículo, que sou doutorado também internacional na Universidade de Santiago de Compostela, embora não sobre o desporto. Mas, indo diretamente à pergunta, é óbvio que o desporto faz bem à saúde. O problema não é esse, essencialmente. O problema é separar o que é desporto de alta competição do desporto de lazer. São coisas completamente diferentes. E é discutível o que eu vou dizer, é um tema controverso, mas, cada vez mais, temos a certeza que o desporto de lazer, que é aquele desporto que é feito dentro de condicionantes, não só em atletismo, não interessa à modalidade, é feito de uma forma com grandes benefícios para a saúde. O desporto de alta competição é totalmente diferente. Estamos a falar em algumas modalidades que os atletas ultrapassam, no fundo, os seus índices de resistência, no fundo, procuram sempre o seu limite, e isso, muitas vezes, traz problemas não só ortopédicos, como problemas cardíacos, como vários problemas. Então, considera que existem aqui dois ramos, o ramo do desporto de lazer e o ramo do desporto de competição. Considera que o desporto de competição pode trazer riscos para a saúde dos atletas? O melhor é dar um exemplo. Por exemplo, um dos meus ajudantes cirúrgicos, que trabalha comigo há muitos anos, aos 45 anos começou a fazer um joguinho-joguinho, depois fez uma meira maratona e uma maratona. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas depois começou a ultrapassar para os ultra-trails, hoje já faz cerca de 150 quilómetros, e já tem várias lesões, já se duvida até que ponto já estará a ter benefícios para a sua saúde ou não. Agora vamos comparar. Repare, nós conhecemos poucos atletas, falando do futebol, e aqui podemos andar, conhecemos poucos atletas de futebol de alta competição, que duram muitos anos. Ou seja, considera que o desporto é essencial para todas as idades? O desporto é fundamental para todas as idades, mas tem que ser aferido. Nós não podemos treinar um miúdo de 12 anos, que muitas vezes acontece infelizmente, a pô-lo a jogar futebol como se ele fosse adulto, também não podemos pôr um indivíduo acima de 65 anos a fazer maratonas com os índices de quando isso varia aos 30 anos. Então, que cuidados é que considera essenciais ao praticarmos o desporto? Fundamentalmente, temos que praticar o desporto com vigilância médica, com vigilância, e hoje em dia há a especialidade da medicina desportiva, a minha área é mais a ortopedia ligada à medicina desportiva, mas há colegas que fazem aferições, consoante o atleta que não são doentes, fazem aferições de forma a que consigam ter conselhos, qual os índices de carga que podem ter, quais as distâncias que podem correr, e torneá-lo e aferí-lo para determinada modalidade. Posto isto, qual seria a sua mensagem final? Eu, a mensagem, ficava todo contente que chegasse a todas as pessoas, é que nem todos podemos ser cristianos ronaldos, nem todos podemos ser rosas maltas, portanto, tentem ser, tentem praticar desporto ao seu nível, dentro das características para as quais o nosso corpo individualmente está preparado, fazê-se em desporto, fazê-se em desporto, não desistam, de uma maneira regular, mas equilibrada. Esta é a mensagem. Todos nós temos ídolos no desporto e nas várias modalidades, e falei no Cristiano Ronaldo, penso que é dos atletas que temos com mais notoriedade a nível internacional, mas nem todos, infelizmente, aparece um em milhões, não é? Portanto, não tentemos ser cristianos ronaldos, tentemos ser, sim, desportistas no seu lazer, todos os dias ou algumas vezes por semana, ter a sua atividade física regular e que seja uma atividade física saudável. E isso é que é, se esta mensagem chegar às pessoas, ótimo. Portanto, eu não posso ser realmente desportista de alta competição, mas serei aquilo que estará ao meu nível. Temos de separar, então, o que é desporto de lazer e desporto de competição e perceber que o desporto de lazer traz benefícios para a nossa saúde, ao contrário do desporto de competição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto